Música Vamos ajeitar as luvas Tamo junto com o canal clandestino channel O canal que tem mijo de camela Olha nós vermos mais uma vez Cambado aí a borda em cima da A borda não né Em cima aí da nossa MT10 Essa luva aqui é massa hein Esse aqui eu peguei lá no Bahrein Cyborg Vamos dar um rolê aí na Fechar aqui porque senão fica Fica O barulho do vento fica incomodando né Saudade que eu tava de ser nega Três horas e vinte e sete minutos Temperatura Ali tá marcando vinte mas não tá estudo não Deve estar em uns dez graus aí hoje Nove dez graus mais ou menos Diretamente da terra da tia Beth Já tem um mês aí já aqui Um mês porra nenhuma Já tem uns dois meses aí que eu não saia nela Eu dei um rolêzinho nela ontem Né porque eu tava lá por o Oriente Médio Tava lá no Bahrein E E ontem eu dei uma volta nela aí Foi lá em Londres né Na volta o O pneu dela furou comigo né Aí eu pensei Não Não é possível O seguro da moto ele cobre Assistência né Na estrada Aí liga aqui Liga ali E tudo mais né E eu saí O dia tava assim ó Bonito né Solzinho Aqueles doze graus Mais ou menos né Tava até mais quente um pouquinho Do que hoje né Tava um dia bonito pra caramba né Foi assim Opa é hoje né Eu achei que ela nem ia ligar Nem nada mas Eu sei Dois meses aí Quase parada a moto aí A bateria vai Deve ter descarregado né Meti a chave Pai Foi na primeira Ela ligou Foi assim Lasqueira É nóis Vamos mandar Aí fui lá pra Londres Tudo mais lá Andei aquela Centrão ali né Que eu tava Eu tava doido pra ir lá Pra dar uma volta nela lá Acho que a primeira e a última vez Que eu não gostei muito Não dá pra aproveitar a moto Nem nada né Não dá pra Porra nenhuma né É radar demais E carro demais E aquela treinheira toda Então foi uma Literalmente foi uma merda Muito melhor andar aqui pra baixo Aqui né Tem umas estradas legais aí Que dá pra dar uns rolebão né Dá pra dar uma esticada na Na Kionça E Aí na volta Fiquei pensando assim Deixa eu passar ali no No Jimmy né Pra cumprimentar ele né Já tinha uns dois meses Que eu não vi ele Lá na porta da casa do velho Um puta de um parafuso Desse tamanho assim Enfiado no pneu Meu caralho E aí não mano Aí fudeu o meio de campo Aí eu não gostei não Aí ó Olha lá Olha quem tá aí Olha só quem tá aí Olha só o caminhão Da Wizards Quem que é o motor Quem que é o doutor Conhece não Esse é o XF né É Bom fomos lá Tudo mais Aí enrolou pra caralho Lá pra Pra assistência Vim lá né Só pra tampar O buraquinho do pneu E aquela treta toda Eu fui sair de lá De Londres Era uma Vamos passar por aqui Que eu quero passar por debaixo ali Eu fui sair de lá Era umas Onze horas da noite Já né E de lá até aqui Onde eu moro Aqui dá umas Quarenta Acho que quarenta milhas Em torno de sessenta quilômetros Mais ou menos Mas quando eu voltei Eu paguei meus pecados Tudo viu Porque Vai passar frio Lá nos infernos Delícia Acho que tem um radar Colocaram um radar Bem aqui Vamos passar aqui Geralmente passa ali Por cima ali Daquela ponte ali Vamos passar aqui Por baixo hoje Na ponte antiga Na ponte móvel Aí eu vou pegar ali Por dentro ali Só pra Dar uma girada no motor Mais né Mentira Pulei mentira Só pra roletar mesmo Tago vontade de andar nela E aqui de lá em Londres Eu não aproveitei muito não Jogar pra cá mesmo Bom Como eu tava falando E voltando pra cá Eu paguei meus pecados Tudo Porque vai passar frio Lá na casa do cacete Mas muito frio Muito frio Vamos aqui por esse lado de cá Como eu entrei por aqui Vamos entrar por aqui Quero ver com essas bandas aqui Ainda aí É cair lá do outro lado De lá Eu não tô afim de escorregar Né Ó É bom dessas motos Nessas áreas rurais Nessas áreas rurais Assim ó Vamos virar aqui pra ver Raspberry Hill Não conheço não Mas vamos por aqui O carro virou né Então esse nó Quer duas mãos Abriu um espaçozinho pra passar Ixi Tá Pega Pronto Pronto Agora ficou bom Vamos Vamos Tio Que seria o crime Passar com o caminhão Né Olha aí que estradinha Mais filé Vamos lá Deixa passar, tio Faz isso com nós, não Ata um pouquinho pra nós Tá vindo outro carro de lá Me cismado jogar ali A direita dele ali, o cara assustar Ainda me espremer do lado de lá e pronto, ainda me joga no chão Ainda, né, o espaço é muito apertado E é um senhor de idade já, né Aqui ó, bora Aê, nego, véi A estrada boa é essa assim ó Poder de idade, não presta não Oh, mega Chega Olha nessas curvinhas aí, tem um pouco de água aí, né O cara vem gaysado aí, vai parar lá na Lá no meio dos cabritos lá, né Ainda mais aqui ó, aí ó, onde não bate sol, ó, que foda Olha aí que merda Ah não, e o legal Ixi Achei que você ia vir pro lado de cá, hein E o legal do negócio do pneu lá Foi o top do top da cerejinha em cima da torta É a moça, né É, eu não telefono lá Ah, fala assim Ah, isso, isso, aquilo, né O pneu tá furado, isso aqui é lá E ela, é, mas vai cobrar tanto Porque a gente só cobre 30 milhas E eu, como assim, tia Que papo é esse, só cobre 30 milhas O senhor tá onde? Eu falei assim, eu tô em Londres, né Deixa eu ter um roqueiro esquerdo aqui Pra que lado que nós vamos Vamos pra cá, né Coberta assim, é foda que não Asfalto é molhado, é úmido É, porque pra levar a moto de volta lá pra sua casa A gente só cobre 30 milhas, né Aí os outros, a diferença tem que Tem que pagar, né Eu, cara, mando mecânica aqui pra tampar a porra do buraco do pneu e sol Eu não preciso que ele me leve em casa, não É lá, mas é só o pneu furado? Eu falei assim, é Ah, não, então, peraí Aí tá lá, né Tec, 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 tec E eu, como é que é? Isso aí, o Dilma tava do meu lado, né? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim Ela perguntou isso mesmo que eu entendi? Eu falei assim, eu acho que foi Aí ele tava do meu lado e falou assim Moe, você entendeu o que veículo ele tá? Aí ela, sim, é uma moto E eu, pois é, como é que o cara carrega isso? Como é que o cara carrega a porra de um step numa moto, caceta? Ah, não tem como, não? O Dilma já tá de idade, né? Já um velhão novo E eu nem sei onde que eu tô aqui E como vocês sabem, aí velho novo não tem paciência pra porra nenhuma, né? Ainda mais com umas porra dessas, né? Pô, amanhã vai perguntar se eu tenho step pra carregar comigo, né? Velho não tem paciência pra porra nenhuma, né? Ainda dá umas furadas dessas ainda? Ele ficou maluca, a tia A moça, né? Tia Gente, será que só eu que tô perdido aqui? Onde é que eu tô? Eu não faço a mínima ideia pra que banda que eu tô, não E eu, hein? Vamos seguir na estrada aí, ó E aí E aí E aí E aí E aí Música e os ângulos das curvas aqui não dá para ver direito né fica meio cismado dá mais aí vindo carro ainda né você faz uma curva aberta aqui aberta para de barro carro né tem que ir na a maciotinha né é bom a igreja nós achamos aqui e é para que lado aqui lá vamos pegar para cá pegar para cá não sei onde é que eu tô não mas mas tá de boa né já já vou sair lá na gravesend ou seja lá na caixa prega bom vamos ficar por aqui vamos encerrar essa novelinha aqui agora que eu vou parar aqui agora para me ver no mapa aqui que eu vim andando não olhei para que banda que eu tô vamos olhar aqui no google maps para a gente se orientar opa e é nóis curtiu já sabe né lá que para fortalecer amizade quando deixei isso aí de lado beijo na bunda até a próxima como sempre fumo e aí e aí